Se eu quebrar o bloco embaixo dele, será que ele vai ser capaz de se teletransportar pra fora da barreira do mundo que nem eu não consigo atravessar? Vamos descobrir! Eu vou quebrar esse bloco em 3, 2, 1, já! Nossa, ele conseguiu! Ele se teletransportou pra fora da barreira do mundo! Esse Enderman conseguiu quebrar o Minecraft!